Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio Terei fugir o demônio e as tentações infernais Santo Antônio, era-se o perdido, rompe-se a durar prisão Santo Antônio, alge do furacão, cede o mar embravecido Todos os malis humanos se moldaram, se retiram Diga-lhe àqueles que o viram e diga-lhe os faduais Santo Antônio, recupera-se o perdido, rompe-se a durar prisão Santo Antônio, e no auge do furacão, cede o mar embravecido Pela tua intercessão, foge a peste e o erro à morte Santo Antônio, o fraco torna-se forte e torna-se o enfermo sã Santo Antônio, recupera-se o perdido, rompe-se a durar prisão Santo Antônio, e no auge do furacão, cede o mar embravecido Glória ao Pai, glória ao Filho, Espírito Santo também Santo Antônio, glória ao Pai, glória ao Filho, agora e sem fim a mãe Santo Antônio, recupera-se o perdido, rompe-se a durar prisão Santo Antônio, e no auge do furacão, cede o mar embravecido Amém.